O Sindicato na TV vai falar agora da Norma Reguladora 31, que define os critérios de segurança e saúde do trabalho no campo. E quem vai destacar para você os principais pontos da NR31 é o assessor jurídico da CNA, Eduardo Queiroz, que está aqui comigo no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Marcelo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez e aproveitar esse canal, que é o seu programa, para estar passando ao produtor rural a importância de fazer uma gestão em normas de segurança e saúde do trabalho no campo. Tá certo. Isso é muito importante, sim. A NR31 contempla todas as áreas da atividade agropecuária, Eduardo? Contempla, Marcelo. Como podemos analisar aqui, a NR é uma norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, civicultura, exploração florestal e aquicultura. É uma norma muito ampla, onde o produtor rural deve observar e fazer uma gestão correta sobre a norma para evitar eventuais autuações perante o Ministério do Trabalho. Tem que ficar muito atento. Muito atento. E quais são os principais itens que a NR31 trata? A NR, como eu já lhe disse, a NR31 é uma norma muito ampla, né, Marcelo? Ela trata de vários assuntos, desde a ergonomia do trabalhador até agrotóxicos, ela entra na parte de transporte, ela trata de assuntos referentes a alojamentos, a parte de armazenamento de agrotóxicos, também como ela traz normas referentes à segurança e saúde do trabalhador, no geral, no setor rural, no campo. Ela é muito difícil, ela é muito ampla, ela tem mais de 236 itens que devemos seguir e respeitar e tentar contemplá-la, como até mesmo na parte de exame médico, na parte de uma gestão de segurança e saúde do trabalho na propriedade rural. Ela é bem ampla mesmo, Marcelo. Quer dizer que o produtor tem que ficar muito atento e mesmo sendo ampla, a hora que ele for fazer algum item, ele tem que verificar antes se está fazendo corretamente. Está fazendo, ele tem que fazer uma gestão bem severa, acompanhar, não é apenas informar o seu trabalhador, no caso de equipamentos de proteções individuais, ele tem que, além dele fornecer esses equipamentos para evitar um eventual acidente de trabalho no campo, ele tem que fiscalizar, ele tem que fazer uma gestão completa para contemplar a norma hoje em dia. Agora, onde são debatidos os assuntos referentes à NR31 junto ao governo? Marcelo, existem hoje canais de debates referentes à norma regulamentadora nº 31 dentro do Ministério do Trabalho, onde existem comissões tripartites que é formada por trabalhadores, empregadores e o governo, onde são discutidos alterações e possíveis modificações na norma. Existe a Comissão Nacional Permanente Rural, que é o lugar ideal em onde é discutido essas alterações, só que essa comissão está parada há algum tempo e temos a previsão do Ministério do Trabalho que ela está voltando às discussões sobre a norma regulamentadora nº 31 para esse segundo semestre de 2017. Devido a essas transações que o governo tem passado, vem impossibilitando essa discussão. Mas eu acredito que no segundo semestre será retomada essas discussões dentro do Ministério do Trabalho, onde poderemos estar reivindicando os anseios do produtor rural nas alterações dessa norma. Agora, Eduardo, vamos falar agora dos itens que mais geraram autuações referentes à norma em 2016. A CNA faz um acompanhamento dessas autuações anualmente, onde nós levantamos dados perante o Ministério do Trabalho, como podemos observar aqui. E a CNA faz todo um trabalho de acompanhamento para dar um ar no que está acontecendo no setor rural no campo, quais são as autuações, onde está tendo mais autuações e quais são os itens mais autuados. Podemos destacar aqui o item 31.5.1.3.1 A. O que seria esse item, Marcelo? É o exame médico-admissional. Por mais que pareça uma coisa óbvia, hoje em dia é o item com mais autuações no campo no ano de 2016. Vamos destacar aqui também, Marcelo, o item 31.20.1, com 250 autuações, é um número alto, que é referente ao equipamento de proteções individuais. Quando o Ministério do Trabalho vai fazer uma fiscalização em uma determinada propriedade rural, encontra os trabalhadores muitas vezes sem essa proteção, causando autuações num grande número no ano de 2016. Agora, é preocupante isso em relação ao IPI, porque às vezes o produtor pede, mas o funcionário não usa. Tem também toda uma questão de conceito de treinamento. Exatamente, Marcelo. Existem muitos tipos de situações, a gente tem muitos relatos sobre esses fatos. Por isso que eu torno a falar, o produtor rural deve fazer uma gestão de segurança de saúde dentro da sua propriedade. Além de fornecer os equipamentos de proteção individual, ele deve fiscalizá-los se os funcionários estão realmente usando essas proteções. Muitos acham incômodos, acham que não precisam. Por isso, ou o produtor rural, ou equiparado, seu funcionário, alguém responsável, tem que fiscalizar esse uso do equipamento de proteção individual para evitar eventuais autuações, Marcelo? Então, a ideia é justamente ele mesmo fazer essa fiscalização antes que seja autuado e pego em flagrante, caso não esteja usando o IPI. É muito importante essa gestão, a gente fala de segurança de saúde do trabalho dentro de uma propriedade. Hoje é uma realidade essa gestão. Eu não posso mais ignorar esses fatos dentro de uma propriedade, porque pode gerar um passivo muito grande ao produtor, muitas vezes até inviabilizando sua atividade. Agora, é o seguinte, nesse primeiro item que você falou, qual é o erro que o produtor comete nesse primeiro item? Referente ao exame, ele geralmente é o produtor rural por vários fatores. Ele contrata um trabalhador para exercer as atividades e já coloca para trabalhar. Isso é incorreto. Ele deve fazer, primeiramente, o exame médico, admissional, do trabalhador, onde existe o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, deve ser bem preenchido em duas vias, deve ser preenchido por um médico, onde o trabalhador assina e fica com uma cópia e protocolo, o outro é guardado no arquivo, na administração da propriedade rural, para uma eventual fiscalização do trabalho, está tudo certo perante a esse item. O que a gente está podendo ver, nos dias de hoje, é um grande número de atuações referente a esse item, Marcelo. A gente vem alertar que o produtor rural a faz esse exame admissional para evitar esse tipo de suatrão, gerando multas e um passivo trabalhista futuro. Tem que cumprir as regras, e com qualquer mudança que se tenha, tem que acompanhar. Não é fácil, porque... São muitos itens, a norma é muito rígida, a gente sabe que é difícil o cumprimento de todos esses itens, mas temos que fazer o possível para corrigir algum item que não esteja previsto e que a gente tem que contemplar a norma para evitar autuações. E agora, comparado em relação a 2015, aumentaram ou diminuíram as autuações? Eu tenho uma notícia boa, devido a esses levantamentos periódicos que a CNA acompanha perante o Ministério do Trabalho, onde nós estamos presentes junto ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho, solicitando dados para poder estar embasado e orientar o produtor rural, nós temos uma notícia boa, o produtor rural, que houve uma diminuição em cerca de 30% dessas atuações, referente ao ano de 2015 para o ano de 2016. O ano de 2017, nós não temos dados que eles são só soltos e fornecidos pelo Ministério do Trabalho, anualmente, no ano consequente. No caso, nós teremos esses dados de 2017 em janeiro de 2018. E outra coisa que é bom destacar aqui, Marcelo, que nunca muda os itens. Sempre está mais ou menos, pode mudar a ordem, primeiro para segundo, mas sempre nessa ordem a gente pode, analisando os gráficos, de ano a ano, exame adicional, sempre está entre os mais itens autuados pelo Ministério do Trabalho, equipamento de proteção individual, o exame periódico que está em terceiro aqui, entre outros. Então, esse é o grande problema, o produtor realmente tem que ficar atento a essas normas. Tem que ficar atento, hoje é uma realidade, não tem como fugir dessa gestão de segurança e saúde do trabalho dentro da propriedade rural para evitar possíveis constrangimentos futuros. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor jurídico da CNA, Eduardo Queiroz, muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Obrigado, Marcelo, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, passando ao produtor todas essas situações em gestão de segurança e saúde do trabalho, no campo. Obrigado.